Pessoal, esse vídeo vai ser um pouco mais sério, então já tá entrando com uma musiquinha de fundo do Goal Art aí pra vocês verem que o negócio é sério mesmo E eu queria dizer do fundo do meu coração, mano, que musical, hein? Que, enfim, deixa o like nesse vídeo que ajuda também, por mais que assuntos sérios vocês não gostam muito, né? Deixa like aí e, mano, vamos conversar A gente bateu a meta de 15k agora Eu sou eternamente grato, mano A gente conseguiu, assim, ó, uma coisa que eu nem conseguia imaginar, mano Sonhar um dia que eu chegaria aos 15 mil inscritos, mano É muita gente apoiando, é muita gente que tá no canal Quer ver o canal crescer, quer ver o meu bem Porque eu fico muito feliz, mano E eu sempre falei, continuo falando, mano Eu só tô aqui por causa de vocês, mano Senão eu, sinceramente, eu teria desistido há muito tempo Porque parece ser fácil, mano YouTube parece... não sei, mano Como é que eu vou dizer pra vocês? É que como eu tenho que entreter, o YouTube é meio que entretenimento As pessoas não deixam transparecer coisas ruins, sabe? Então, tipo, toda dificuldade em tá gravando esse vídeo agora pra vocês Eu não vou falar, mano, que eu tenho 32 coisas pra fazer E eu, inclusive, eu falei que ia fazer live e eu tô gravando vídeo Pra deixar vídeo pra vocês, tá ligado? Pra vocês não ficarem sem vídeo Eu me preocupo com isso, tá ligado? Enfim, então, mano Eu só tô aqui por causa de vocês, galera Então, é uma coisa... Por isso que eu falo de Famille Nunes, tá ligado? Porque se não fosse vocês, eu não tava aqui Não tava gravando Não tava investindo cada vez mais no canal Não tava, tipo, aqui, ó Agora é... Nossa, eu não desliguei o bagulho da pulseira aqui Mas, enfim, eu não tava aqui São quase 10h30 e eu vou fazer uma livezinha ainda E eu ainda tenho que arrumar minhas coisas pra ir pra Duda, tá ligado? É muita coisa E, tipo... Não é fácil, gente Não é fácil Mas eu tô aqui porque eu gosto também E vocês me animam a fazer isso E é o que eu mais gosto de ser youtuber, mano É essa parceria de vocês E agora vocês leram esse título, né? Quem chegou até aqui comenta, mano Comenta aí, tipo... Batata vermelha Porque eu tô com a camisa da Adidas vermelha Então, batata vermelha Mas comenta aí, galera Se vocês topam, mano Eu quero fazer um acordo com vocês Vocês topam me ajudar ao chegar aos 100 mil inscritos? Então, na moral, de coração Vocês topam me ajudar, mano? Comenta aí Eu quero o apoio de vocês Eu quero... Mano, eu quero... Que vocês dominem o Twitter, tá ligado? Faz umas trending topics lá Uns hashtag Rafa Nunes Hashtag Vem 100k Nossa, mano Eu quero muito que vocês me ajudem Quem manja de Twitter Vamos fazer uma tropa da família Nunes Só pra me ajudar nisso, mano Eu tô pensando, tipo... Criar... Eu sei Eu vou falar mais Tu vai criar outro grupo? Sim, mano Mas daí vai ser um grupo especial Formado só pra divulgação Só pra divulgação Minha divulgação Divulgação do canal Enfim, mano Seja ideia Seja alguém que cria um FC As pessoas que tem FC meu Vão receber fotos lá De primeira mão Pra poder postar Vão receber... Sei lá, mano Vão receber, ó Esse vídeo vai pro ar Vou mandar a thumb pra pessoa Se ela quiser postar no FC Se eu quiser criar um Twitter, mano Um FC de Twitter Quem manja do Twitter A rede social que tu manjar Tu comenta aqui, mano Eu vou criar esse grupo O link já vai tá aqui na descrição Nesse vídeo Então... Mas aí, ó Galera, eu vou ser sincero, mano Se tu não vai ajudar Não entra no grupo, mano Se tu não tem tempo Não entra no grupo, beleza? Eu quero realmente alguém Pessoas que me ajudem De alguma maneira, mano Seja via Twitter Seja criando comunidades Seja enchendo o saco De todo mundo Mandando no Instagram Até bloquear Aí, manda no outro dia De novo Fala, conhece o canal do Rafa... O Deus do Rafa... Não, brincadeira, gente Conhece o canal do Rafa Nunes Hashtag humilde Mano Eu vou criar um grupo Pra isso, tá, gente? Não é grupo de meme Não é grupo da família... Tem um grupo da família Nunes Não tem nada a ver com isso Mas é um grupo Só é a tropa Nunes, mano É pra gente... Sei lá, mano Pra vocês compartilharem Fazerem FCs Twitters Twitter é muito bom, mano Eu tô com solução Mas, enfim... É um... Eu tô em busca, mano Eu tô gravando... Enfim... Tô gravando muito... Eu tô hypado, mano 100 mil inscritos Essa é a minha meta, mano A meta é grande, galera A meta é muito grande Vocês não têm noção É... Enfim... Tropa Nunes Tá surgindo aí Espero que vocês... Que alguém, né Queira participar, mano Porque vai ser um grupinho pequeno Eu sei, mano Não vai ser todo mundo Que vai querer ajudar Criar FC Criar imagem Criar meme Compartilhar Criar página Criar Twitter, mano Mas a rede social Que vocês tiverem mais afinidade Vocês criem um FC Enfim, mano Ahn... E é isso Eu queria agradecer de coração Todos... Todos que estão aqui E... Que me fizeram chegar Até onde eu estou hoje Eu sou grato Eu não ganho dinheiro Não... Eu vou dizer que eu não ganho dinheiro Com o YouTube Mas eu não... Não é minha profissão Ser YouTuber, tá ligado? Eu sou... Me formei na faculdade de Direito Tô estudando pro exame Da ordem dos advogados Mas eu amo ser YouTuber Eu amo gravar Eu amo fazer live Se eu pudesse, mano Se eu ganhasse Do YouTube Eu largava tudo E grava... Fazia só isso, mano Porque... Nossa, vocês não tem noção Como me faz bem Como me faz bem mesmo Enfim, gente Então a meta de 100 mil inscritos Tá aí Eu tô hypado Eu tô gravando muito vídeo Eu espero conseguir essa meta, mano Ou pelo menos chegar mais perto possível dela Mas a minha meta É a placa, mano Eu já falei Eu vou gravar com a placa Eu vou dançar com a placa Eu vou fazer tudo Quase tudo, né? Com a placa de 100 mil inscritos Assim que eu conseguir E é isso, mano Vai ter um projeto Mansão Unis Eu vou falar pra vocês também Não é besteira É o projeto da minha vida Tá ligado? Por mais que não fosse no YouTube É um sonho meu Ter uma casa Eu tô chamando de mansão Pra chamar atenção Tá ligado? Mas é o sonho da minha vida Ter uma casa própria, mano Comprar uma casa Fazer um estúdiozinho lá E continuar com os vídeos, mano Não só o meu sonho Pra me ajudarem Tipo Ah, mas que ingrato, mano Aqui tem um grupo da família Nunes Tá ligado? A tropa Nunes é só pra me ajudar, mano A compartilhar em grupos Toda semana Trazer um inscrito novo Trazer, sei lá, mano É pra isso Criar memes Criar Twitter Instagrams Então fica aí a dica Por favor, mano Se tu não for fazer isso Não entra no grupo Que tá na descrição E Famil Nunes Obrigado de coração Amo muito vocês Esse vídeo não vai ter corte Comenta aqui Se tem algumas ideias também Que eu sou Mano, pode me chamar no WhatsApp Vocês sabem que eu sou super aberto Pra conversar Então era isso Esse vídeo foi um pouco longo, mano Pra só conversar assim com vocês Mas eu agradeço de coração Vocês na minha vida E é isso aí Amo vocês, Famil É nóis Amo vocês